Tudo bom pessoal? Aqui é o Yang Lu do grupo Alpha Games. Pessoal, recebi um PS4 aqui, um cliente próximo aqui. Ele ia comprar um kit de acelerador do cooler do PS4 aí na internet. Ele perguntou se eu poderia fazer alguma coisa, que ele não queria comprar esse kit e que ele ia me dar o serviço para me fazer, ou se eu criasse algum meio, sem ele precisar comprar esse kit. Então eu vou ensinar a vocês aqui agora, galera, como construir um acelerador do cooler do PS4 gastando apenas um trimpote e alguns pedacinhos de fio. Pode ser qualquer tipo de fio, tá galera? Eu vou ensinar a vocês o passo a passo. Lembrando pessoal que trimpote tem vários modelos, tá? Olha só, tem esse aqui. Tem esse outro modelo aqui, ó. Tem esse outro modelo aqui. O que eles têm em comum? O pino do meio, galera. Esse pino do meio aqui, ó. E um em cada lateral. Todos eles têm, tá vendo? Tanto esse, como esse branquinho. Então eu vou ensinar a vocês agora, como fazer esse processo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o funcionamento, ó. Observem pelo barulho da rotação do cooler. Essa rotação já tá alterada, tá? Originalmente ele não roda nessa quantidade de RPM. Então ele já tá numa aceleração boa pro videogame viver por muitos e muitos anos. Então eu vou mostrar pra vocês aqui agora, ó. Vou aumentar, galera, ó. Tá vendo? Escutem aí pela rotação. Vou aumentar mais um pouquinho. E agora eu vou reduzir, ó. Tá vendo, pessoal? Vou aumentar um pouquinho. E vou reduzir mais um pouquinho. Olha só. Coloquei na aceleração normal do Playstation 4, tá? Essa é a aceleração do cooler normal. O ideal é que ele fique um pouco mais acelerado. Pra que refrigere bem a CPU dele, galera. Vou aumentar mais um pouquinho pra vocês verem. O que vocês vão gastar nesse kit aqui, galera? Apenas um trimpote que pode ser de 100K a 300K, tá, galera? Então vamos para o computador agora que eu vou mostrar o esqueminha pra vocês. Bom, pessoal. Aqui no computador eu vou explicar melhor pra vocês. O trimpote vocês podem usar de 100K até 300K. Então vamos lá, pessoal. O fio marrom que vem do conector do PS4, vocês vão fazer um cortezinho no fio. Não vai cortar igual corta o cinza não, tá, pessoal? Vai só descascar o fio marrom e ligar um fio, soldar um fio no fio marrom, puxando para essa parte do trimpote. O fio marrom, ele é o positivo, tá, galera? Já no outro lado do trimpote, vocês vão pegar o fio do meio do conector do PS4, descascar ele numa parte aqui, soldar um fio aonde foi descascado e puxar esse fio para essa parte do trimpote. O terminal do meio do trimpote, o que vocês vão fazer? Aqui, galera, no conector do PS4, vocês vão cortar o fio mesmo, tá? Esse fio que vocês cortou, vocês vão isolar ele para não dar curto-circuito na placa, na lataria. E o fio que vocês cortaram, que vem lá do cooler, que é esse pedaço aqui, vocês vão soldar um fio e colocar aqui no meio do trimpote, tá, pessoal? Então, recapitulando, o fio que vem do cooler, o fio cinza, vocês vão ligar ele no meio do trimpote, tá, pessoal? Aqui, ó. Então, assim é o esqueminha para acelerar o cooler do PlayStation 4. Lembrando, o conector do cooler do PS4, o fio primeiro marrom, do meio preto e o último é cinza. O marrom vocês vão ligar aqui no trimpote, de um lado. O preto, vocês vão ligar do outro lado do trimpote. Lembrando que basta descascar cada fio desse aqui e soldar um fio e puxar para o lado correspondente. O terminal do meio do trimpote é o fio que vai vir direto do cooler e vocês vão ligar aqui, tá, pessoal? Se vocês não tiverem o trimpote, vocês podem fazer o seguinte. Pode pegar um resistor de 180K e vocês vão fazer o seguinte. Vai ligar o resistor no fio marrom. Lembrando, descascar o fio marrom, soldar um resistor aqui, o terminal do resistor no marrom e o outro terminal do resistor vocês vão ligar no fio do cooler, tá, galera? Lembrando que sempre tem que cortar esse fio cinza aqui. Então, se não tiver o trimpote, um resistor de 180K do fio marrom até o fio que vai para o cooler. Beleza, pessoal? Então, vamos agora para a bancada. Bom, pessoal. Se vocês quiserem também uma outra solução, quem não tiver o trimpote aí, basta colocar um resistor no fio marrom ligado no fio cinza. Lembrando que não precisa cortar o fio marrom, tá? Só descascar ele, ligar um resistor de 180K e ligar ele no fio cinza que foi cortado, que vem lá do cooler, tá, galera? Essa também é uma outra opção para quem não tiver o trimpote. Um resistor de 180K ligado do marrom ao fio cinza que vem do cooler, que vem do cooler. O videogame fica numa rotação só. É claro que fica acelerado, né? É muito melhor para refrigerar mais. Porém, você não tem a opção de regular se quer aumentar, se quer diminuir. Essa também é uma outra solução. Um resistor de 180K. Bom, vamos montar o videogame agora e deixar ele testando na bancada, galera. Bom, pessoal. Aqui está o videogame já montado, né? Com o mod de refrigeração instalado nele. Uma criação do grupo Alpha Games. Vou mostrar para vocês agora o funcionamento dele. Ó, vou ligar. Vocês observam já que o cooler já acionou, ó. E já acelerou. Ah, deixa eu mostrar a imagem na televisão para vocês aqui. Senão os haters vão falar que o videogame não funcionou. Olha só, pessoal. O videogame funcionando perfeitamente. Deixa só aparecer a imagem aí para concluir o fato. Prontinho. Bom, pessoal. Vamos voltar para o videogame. Deixa eu desligar ele aqui agora. Bom, pessoal. Espero ter contribuído com vocês aí mais uma vez, tá? Foi apenas uma pequena contribuição que eu prestei para vocês. Peço vocês aí que curtam o vídeo, que compartilha. E isso ajuda muito eu produzir novos conteúdos para vocês, tá, galera? Eu sei que é chato ficar pedindo para vocês curtirem, galera. Mas a única moeda que eu peço é o like. E que vocês curtam aí o vídeo, galera. Só isso. Bom, pessoal. Eu vou mandar aqui um salve para o pessoal aqui, tá? Que entrou em contato comigo. Outros são meus amigos mesmo. Por isso que eu estou mandando o salve. Bom, vou mandar o primeiro salve aí para o Rei do Recap. Rei do Recap, um abraço, tá? Mandar um salve também para o Kit Bengala for you. Valeu, pessoal. Valeu, Rei do Recap. Galera, eu vou mandar um salve também para o meu amigo Breno Solano. Mandar um salve para o meu amigo Cheve Chelios. Acho que é essa forma mesmo que pronuncia o nome. Mandar um salve também para o meu amigo Pyron. Que é muito amigo do nosso amigo Cheve aí. Pyron é o grande camarada que fez aquela modificação tremenda no Street Fighter do Mega Drive. Somos muito gratos a você, Pyron. Mandar um salve também para o meu amigo Anthony Soares. Mandar um salve para o meu amigo Trato Games. Um salve também para o Leandro Nostalgia na Veia. Mandar um salve também para o Leandro do Letra Jota. Que está me seguindo lá no meu Instagram, galera. Galera, sigam o grupo Alpha Games no Instagram, pessoal. Eu posto sempre novidades lá para vocês. Antes de postar aqui no canal. Mandar um salve para o meu amigo Delegado Edgar. Mandar um salve também para o Rafael Nery e toda a guarnição da Cantareira. Um salve e um abraço para todos vocês aí, tá galera? Pessoal, mais uma vez, siga o grupo Alpha Games no Instagram. Vocês não vão perder. Eu sempre posto novidades lá, como eu falei com vocês, galera. Um abraço a todos e fui! Lembrando que eu vou postar também amanhã o vídeo da limpeza geral desse aparelho, tá galera? Um abraço a todos dessa vez e fui! Fui!